O anel mora no dedo e o brinco mora na orelha Aqui em Catarina só tem mulher bonita, não existe mulher feia Agora aí é moda pra acabar mais, viu, Balinha? Lá que eu lá em cima! Ei, Tatinha, contou pra mim aqui, Tatinha, você bebeu algum escutando essa moda aí já? Não vai mentir, não! Eu vou dizer, pensando pra tu, o antiquado que eu forro de bebê na casa daquele cavaleiro Agora não pensou lá na Mombaça não, pensou? Não, na Tatinha não, pensou na Mombaça Eita, trem, vai lá! Vem Rodaírio Venturos, vem Rodaírio Profissional, vem ele, vem ele, vem o garotinho Vitinho 17 anos vem ele, vem representando a cidade de Pentecostes Vem ele agora é o garotinho Vitinho, vem para o touro Espoleta É um touro e um pequeno, roda ali na boca do balaio Eu sou mais você, Vitinho! Vitinho! Eu vou na garupa, companheiro! Já deu um soco ali na corda americana, sentou em cima da traia, vai pedir! Tá pronto, tá pronto, sentado, posicionado em cima da pinta, em cima da traia, vai lançar! Abriu, 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 abriu a porteira, meu Deus do céu! Ele é bom, vai rodar! Rodou! Ele vai parar no touro ali! Meu Deus do céu, nossa senhora! Vitinho do céu, pelo três, companheiro! Gente, como é, merece uma salva de palma pelo trabalho, não merece? Valeu, Vitinho! Nossa senhora! Vitinho do céu, olha esse touro aí com mais um, cinco, arroba!